Piora, essa semana começa em clima de treta. Dá uma olhada, meu garoto. Velho, como é que você paga essa parada? Isso não foi nada bom, cara. Ah, paguei com o meu dinheiro. Broca boi, broca cara. Não pode pagar! Paguei mesmo, não tem que pagar. Você é muito ruim, meu. Você não sabe jogar. Cadê seu pai? Ah, velho. Você não pode dar esse call. Você aprendeu a jogar poker ontem, em Massachusetts, cara. Você não sabe nada. Como que você paga essa parada? Eu paguei mesmo. Você dá reis e o tejaco 3 e 4. Você acha o quê? É do reis. Do reis mesmo. Você fica pagando com dois e três. Eu pago. Pago porque com o meu dinheiro. Não é com o seu dinheiro, não, rapá. Ah, eu não aguento mais, viu? Toda vez que você paga, você ganha. Quero ver. Só falta essa parada ir para os piores da semana agora, né? Eu vou embora dessa merda aqui. Tomar no seu cu também, velho. Depois do clima de tretas, é hora de alegria. Os caras tretaram mesmo, hein? Que isso? Olha só, começando com o meu amigo Suricate. Suricate com par de cinco, jogando 1 e 10 no Limit Hold'em. 6 Max, 750 garantidas, né? Dá o reis e... Deu reis? Não. Seiscentos, né? E o cara dá o in de 768. Suricate, fulô. 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 Olha só, o cara sai betando. Aí quadrou. Quadrou. Olha o Suricate. Suricate já paga 3.500. O cara paga. Agora veio o AIS, né? E o cara sai de all-in. Você sabe que o cara está quadrado, né? Mas não vai largar, né? Sabia, não? Não larga, não larga, né? Ei, Suricate, cebúz. Ei, que coisa. Quadra contra quadra. Vai começar. Está só começando. O Piares da Semana apresenta Muito Barulho, por nada. Confira comigo. Boa aplode. Olha aí. Empty House 8.2 também está ficando sócio aqui do programa, né? Uma milhagem. O cara está de all-in no Small Blind com 74. Esse é um detalhe muito importante para ver, meus amiguinhos. E o Empty House dá um raise para 600. Toma uma pedalada para 1.500 e vai all-in. Sua mãe não é homem, sua mãe tem reservista para 11.500. Toma call de rei-rei. Olha só, flechou no flop e straight flush para todo mundo. O cara flechou no flop e falou Agora eu estou rico, agora tira a cueca, né? Tira as caras, tira as caras e pula. E se viu derrubado. É praticamente uma derrota, né? Depois de você quebrar um rei-rei, você ser novamente quebrado e consequentemente empatar e segue o jogo. Muito bem, agora apresentando o meu amigo Anastácio. Não pode ter menos que 83 anos um cara que chama Anastácio. O Gabi Anastácio, Anastácio Gabi. Olha só, Anastácio Gabi jogando No Limit Holden, né? No Limit Holden o quê, né? Jogando No Limit Holden, por assim dizer, né? E aí está com seu Anastácio rei-rei, maravilhoso, gostoso, nutritivo e saudável. Tem um rei-ze ali para 12 mil. Ele vai ao in. Toma call. Anastácio 3, olha só. O 3, o rei e o 3. Ele veio escorrer pelos seus dedos, a vitória, né? Quando bateu o rei, ele chamou toda a família. Falou, olha, eu jogo isso em poker, minha gente. E aí apareceu o 3, maldoso. Eu estou brabo. Tirou tudo dele. Com vocês agora, o Limpe do Terror. Olha só, o Victor Ascol. Dão um limpe para 120, meu xará. Aí tomou o rei 360, jogador foi ao im. E o 353, ele falou, ah, tá bom também. Tá pago aí, encontrou as aes. Olha só o rei no River. O Limpe do Terror. Estava dando errado, né? Estava dando errado, mas... Ele se safou com a mística. Ele pediu o rei no River. Falou, Vitão, o rei no River. E veio, olha só que maravilha. Mas não faça isso em casa, viu, amiguinho? Esse limpe aí não faz em casa, não. Porque só é feito por profissionais que se deram mal. Piores da Semana Live apresenta o Mamon do WPT Amsterdam, né? Olha só que legal, né? Em Amsterdam tem mais coisas para fazer, né? Do que andar de bicicleta, né? O que você pensou, né? Olha só, Steelzão maravilhoso. O... Como que é o nome dele? Yann. Yann está com o paro de rei. E aí o... Daniá. Daniá com 3 e 6, né? Olha a cara de quem vai aprontar, né? De ocrinho escuro, né? Veio jogar, tirou o ocrinho, né? Os ocrinhos, tudo lá. Olhou, falou, eu vou pegar esse cara agora, né? Agora é comigo, cara. Tenho pilhas muito grandes de fichas. Olha, olha a cara dele, ó. Olha o E-mail, né? Não passa no antidope não, esse E-mail, né? Olha só. Mas na verdade ele dá uma tribete, né? Uma tribete e a win call, olha só. Ele teve que dar o call, falar uma merda, né? As merdas que a gente faz, né? Já avisei que vai dar merda isso. Rei, rei contra 3 e 6, né? É, o Yann está falando nesse aqui. Veio visitar o Amsterdã e andou, né? Dando um giro aí pelos coffee shops, né? Olha, levantou, cruzou o braço. Cruzar o braço não é bom, né? Tá? Importante essa linha, tá? Cruzar o braço de camiseta branca não é bom, né? Assim. E aí? Aí falou, pô, dois paros, acabou. Aí fica pistola da vida, né? Mas descruzar os braços que é bom não descruza. Olha lá. Falou, ah, não pode ser um negócio desse, né? Comigo, logo comigo, né? E o turn? O turn é um 4. Falou, ô, garota. Agora sim a sorte está me sorrindo. Eita, peguei o japonês, né? Que foi nos coffee shops da vida. Olha o japonês falando, ah, vai ter que ir para coffee shop. Só que um 3 no River. Olha lá. A pistolagem, crucificado. Ele se crucifica, quebra o cenário todo aqui, né? Olha só que maravilha, né? Ih, cumprimenta. Bravo, né? Quem vai para o coffee shop acho que é ele, né? Ai, perdeu de rei e rei para 3 e 6. É muita pistolagem. E é isso, minha gente. O Piores da Semana fica por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.